Fala aí, galera! Aqui quem fala é o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de ano 1800. Pessoal, aproveitando que a gente tá com pouco de grana, vou começar o nosso projeto de expansão. Vou começar a fazer, ó. Tá faltando gente? Mas a gente tá com aí, ó. 64 de madeira. Bora. Bota tudo pra fazer. E agora a gente vai usar a nossa fonte alternativa de renda também no jogo. Porque, às vezes, o seu dinheiro, principalmente no começo do jogo, não rende tanto, né? Então, a gente precisa... Como é que eu vou tirar dinheiro? A gente pode tirar dinheiro dos outros jogadores através de quests. Então, vamos fazer algumas quests pra eles. Também é bom que sobe a relação. E deixa crescendo. Provavelmente eu vou precisar mais um peixe. Isso aqui nem a pau vai aguentar tudo. Pronto. Bota aí os peixes pra trabalhar. Bota aí os trabalhadores pra chegar. Vai ter bastante cachaça, vai ter bastante roupa. Vai ter bastante de tudo. Certo. Vamos lá, então. O que você quer? Quando você está hungry, realmente hungry, muito. Você quer deliver... Aí, ó. Ele quer 16 cachaçinha. Bora. Easy. Flagship, ready for orders. Flagship, o que mais vocês querem? Você estaria fazendo isso por o bem. Eu espero que você encontre isso em você, Nathan. Você quer que eu pegue dois Castaway? Isso lá tá do meu lado. Flagship, em seu serviço. Deixa eu só pegar aqui a cachaceira. Então, 16 que eu preciso. Tem 13. Manda mais, filho. Manda mais que tá pouco. Inclusive, deixa eu preparando já enquanto tá vazando. Onde vai ficar, né? A próxima cachaceira, cachaçaria. Pronto. Batatas ali embaixo. 54 subindo, né? Os trabalhadores. É meio lento, né? Porque todo mundo começa com um, até dez. Vai demorar um pouco, mas eles vão dar dinheiro, pessoal. Vão dar dinheiro. Flagship, esperando instruções. Transfer. 14. Manda ver. Por favor. Deixa eu mandar eles pegarem aqui do lado. E esse. E aí já vem aqui depois. Vai finalizar a cachaceira. E outra coisa. Deixa eu pegar com o Super Goods. Olha lá, tem um. Gostaria de comprar, se possível. Aço. Mantenha aí. Dez. Porque é o necessário, né? Pra fazer uma ilha. Eu gostaria muito de pegar. Essa ilha, né? Que tem tudo que eu preciso. Pra pegar, né? Pra fazer os trabalhadores. Inclusive, tem aqui embaixo, rapaz. É verdade. Ele não vende. Tem carta. Pronto. Eu encontro singleton shorts e vestes. Posso atacar sem estar em guerra. O custo de manutenção, mais 15. Self-repair, interessante. Movimento mais alto. Ah, ele não tem, infelizmente, trabalhadores. Talvez você evoluir. Nada, né? E você? Uma comissão prestígio. Essa proposta... Af, Hugo. Você quer que encontre followers of Graves? Isso. Me lembra das importâncias de outros. Missão mais fácil do mundo. O problema é que ela tira um pouco de relação com o outro, né? Que é mais perigoso que ele. O custo de manutenção é pronta para os ordens. Aí, pronto. 16. Pega o item também. Caixa ali. Lavar tiro, pelo menos vai rapidão. Certo? Passa lá em cima. Uma chance de eu evoluir esse negócio. 9 de 10. Quase, quase. Tem que chegar um pouco mais de roupa. A roupa já tem, na verdade, né? Só tá esperando ele crescer o último nível da população. Inclusive, fazendeiro tá sobrando. A renda tá subindo bastante. Cachaçaria, provavelmente, tá faltando, né? Porque eu levei embora todas as minhas cachaçinhas. Produzir, vai. Dá isso. Manda ver. E aí, agora a gente vai, né? Fazer... Vai começar a evoluir para os trabalhadores. Para os trabalhadores, eles não só são uma população maior, mas eles também têm mais população por casa, né? Então, eles vão consumir muito mais os meus bens. Ah, cadê? Grades. Aí. Opa! Liberou. Beleza? A grana subindo. Olha aqui, beleza? É, rapaz. Olha lá, então. Os trabalhadores, eles já dão 18 de moeda, só que a mão de obra dele é diferente. É o worker. Não é mais farmer, tá vendo? Então, trabalha diferente. Vão precisar de trabalhadores diferentes. Ele vai precisar de muito mais bens para evoluir também, né? E ele também tem alguns bens de luxo que ele vai querer. Ele vai querer, por exemplo, cerveja. A cerveja vai dar uma bela grana se eu conseguir suprir. Vamos ver. Para de reclamar, filho. Só porque eu evolui mais rápido que você. E aí? E aí? Eu trouxe seus bagulhos. Cadê? Ô, sua doida. Vou para lá e vamos voltar. Será que vai? Ele bugou porque não evoluiu, mas não tem. Bom, falando em evoluir, a gente vai precisar, então, pessoal, de argila. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo. Você já está vendendo aço, não, né? Vamos ver se alguém vende aço. Isso, entreguei para você, Dan. Boa. Tchau, navio. Vou entregar para esse maluco também. É, felizmente, ninguém vende aço, mas você vende o quê? Menos trabalhadores necessários, reparos. Menos trabalhadores necessários, né? Tá. Whatever. Tá, a gente chegou lá. Vamos fazer, então, produção de tijolos. Porque eu não posso ficar para trás. Então, argila. Duas tijolarias. E um armazém. Pronto. Sem pau, eu já vou produzir mais ali embaixo. E, ó. Não é suficiente o que eu fiz aqui de... Gente, deixa eu ver o que está faltando. Aí, ó, está faltando o timber. Olha lá, pessoal. Não tem o dinheiro todo, não. Façam mais... Olha que da hora o porto movimentado. Por favor, façam mais aí madeira. A gente vai precisar... Opa. Vai precisar... Para... Surpre as necessidades ali em cima, né? Deixa eu ver mais dois. Já vai dar certinho. Só mais um. Dib. Boa. Pronto, zerou. Está todo mundo trabalhando na velocidade máxima. Muito bom. Aqui ele usa trabalhador. É, ele usa... Worker. Tudo worker, né? Farmer. É só fazendinha, né? É só madeira. Não, só madeira. Madeira não, velho. Preciso de aço para pegar aquela ilha que antes que alguém pegue. Muito importante. Oh, e outra coisa. Agora que eu lembrei. Deixa eu ver se eu consigo dar fluttery. Medium high. Ae, subiu. Você? Quase certo. Deu certo. Boa. Vamos elogiar. Médio alto. Nóis. Ela não gostou, né? É. É. Ofereceu um presente de cinco mil. Quanto que isso aqui é? Cinco mil. E você ninguém liga, né? Mas isso é dois mil e pouco. É uma boa até. Eu oferecer presentes para eles. Subir a relação médio-alto. Putz, mas a chance não é alta. É melhor não vir para mim, vazio. Você quer? Me deram uma quest. Tá. Humanos são tão caros. Novas ordens? Boa. Subimos mais a relação com ele. A gente tem que ficar de olho na relação com as IAs fortes, né? Com as mais ou menos, a gente meio que... E anda. Deixa eu ver como está aqui a produção. Tá boa. A produção é uma situação. Ah, não. Ah, não. Pior que é IA fraca ainda, né? É. Olha que maldito. Olha que maldito. Olha que maldito. Mas vamos fazer os navios de guerra. Vou tomar esse negócio. Tô nem aí. Tô nem aí. Tem que fuder e acabou. Lá, pessoal. A gente vai fazer. Acho que é para os... Não lembro se para qual que era. Esse aqui, Hopps. Eu acho que era para essa... É, eu acho que é para essa... Você pode me levar para lá para você. Deixa eu dar uma olhada. Não, acho que é para os artesãos que a gente vai ter que fazer enlatado e tal. Vai precisar daquela ilha. Porque não tem uma outra assim, né? Tem esse aqui de vinho. Esse aqui é para nível muito alto. Aqui tem o red pepper, que é uma das coisas que eu preciso. Ou se eu tivesse fertilidade em algum lugar, inclusive. O que você quer? Como é que é um contrato? Deixe-me saber quando você está fazendo o trabalho. Lá do lado. Tô vendo uns navios em vermelho, galera. Com a certeza que ali é pirata. Eu vou pegar o seu serviço. Aí vamos lá pegar o Flotson e sair correndo. Deixa eu ver o que liberou aqui. Se teve alguma coisa. Acho que ainda não tem nada dele ser, né? Acho que é só para artesão para frente. É, união de trabalhadores, salsichas, briques. É, realmente tem muita coisa mesmo. Eu posso fazer uma produção de salsicha? Deixa eu ver. O jornal está bom. Não vou alterar, não. Para quem não lembra, né? Para quem não sabe, se você pode alterar o jornal para dar mais bônus para você. Mais dinheiro, mais um monte de coisa. Eu queria ver se alguém tem reação positiva por não alterar o jornal. Ninguém ligou. Então acho que eu vou começar a alterar. Tem bastante quantidade ali. Para evoluir. Pronto. New milestone. Aí, a grana já está positiva. Muito bom. Port Town. O que ele liberou? Small Harbor. Posso fazer Sailing Shipyard. O que ele liberou? Deport. Para guardar mais itens no estoque. Harbour up. Mais bônus. Armas montadas para defesa. Inclusive, a gente pode fazer Ship Farm com produção de velas. Não é uma má ideia, cara. De começar a produzir isso aqui o mais rápido possível. Deixa eu ver um layout legal. Olha, em teoria, pessoal, a gente pode fazer isso aqui. Então, vamos lá. Negócio de vela. Vamos deixar no planejamento mesmo. Tá certo. E, rapaz, peraí que agora... O bicho pegou. Eu quero pegar a missão e sair daqui o mais rápido possível. Pega lá. Entrega. Acho que era aqui. Dá certeza que é aqui. O que você tem de missão aí, meu filho? Por que não compartilhar algumas das minhas dicas? Um pequeno peito de relógio. Ah, pegar o Flotson. Puts, que do lado também, tá? Peguei o Flotsonzinho dele. Eu vou aqui em cima. Vamos lá entregar. Tá, deixa eu terminar, então, meu negocinho enquanto ele vai fazer, né? Eu vou... Produção vela. A gente vai fazer, então, ovelhas. Então, um quadradinho. Na ovelha. Então, você vem pra cá. Dois, três. Tendo que aqui conecta, então, numa warehouse. Se não me engano, é isso. É isso. E... Tá. Construção do outro. É no outro lado, né? O posto. E aí, esse aqui, mesma coisa, né? A gente conecta aqui. Tá. 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 Um, dois, três. Certo? E aí, pode passar. Negócio em volta. Deixa eu ver como que estamos. Está safe. Atenção para o Admiral. Pega aí. Será que você botou do lado? Hum, são três. Tem um do lado dele. E outros aqui em cima. Bom, a princípio, isso aqui é produção de vela, né? Não é pra fazer dinheiro de imediato, mas a gente pode fazer navios e vender. Usar uma bela grana. Pelo que eu lembro, eu usei um pouco na nossa série. Ah, vintão, né? Eu vou precisar, com certeza, de mais produção de tijolo. Um não vai virar. Vamos mandar ver. E agora, assim que o monitor ligar de novo aqui, né? Corrente elétrica aqui tá boa. Três. Vamos lá. Pronto. Lá se foi a minha madeira. Game saved. Vou precisar de um pouco de mão de obra. Opa, tá faltando um trabalhador rural, hein? Tem que expandir um pouco ali. E, ó. Quase certeza que eu vou precisar disso aqui logo, logo. Fica produzindo aí. Deixa eu dar uma olhada lá em cima. E aí, naviosão? Tem um trono, fica mais fácil de eu... de ver. Cuidado com os canhões de guarda dela. Esse negócio dói. Pronto, entrega lá. Tem uma missão aqui? Tem uma missão aqui. Coletar o presente oferecido. Você tem nossos interesses em coração. Aqui, Harbor Master Office. Menos custo de construção, menos manutenção. Uau! Esse bloco está se tornando. Pô, dá pra tirar a manutenção de tudo ali em cima. Interessante. Aproveitar subindo o peixe. Valeu. 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 Prega ali também. Muita coisa rolando ao mesmo tempo, pessoal. Muita coisa rolando ao mesmo tempo. Certo. Tá. Eu já liberei os campos de pão já. O prédio, né? Vamos fazer campo de pão no espaço bem aberto, tipo lá embaixo. Certo. Mais ou menos aí. E para os campos de pão. Então, pessoal. O negócio vai ser mais ou menos assim, né? Então. Pão, pão, pão. Moinho. É aqui que a gente vai fazer, então, a farinha. Aqui estão os padeiros. Que vão usar a farinha. E a gente precisa, né, produzir a farinha. Por sorte, nossa ilha aqui tem a fertilidade necessária. Então, vamos lá. Opa. Ô, fião. Faz aí o campo direitinho. Pum, pum. Vai precisar de bastante campo para funcionar. O warehouse aqui no meio. E aí, do outro lado, vou fazer simetricamente. Ver. Aqui, né? Sim. E aí, mesmo layout. Deixa eu ver. Esse mais dois de pão do lado. E. Deixando um espacinho para a rua. Aqui no meio. Certo? Daqui de baixo, então. A gente pega, se não me engano, é três para cima. Isso. Espera aí. Dois, três. E aí, pode descer lá embaixo. E é só puxar. Até onde ele permite. Né? Ficando reto. Então, aqui, ó. Cento e quarenta e quatro. Algo de errado. Um, dois, três. Deixa eu dar uma confirmada. Ah, vira. Assim. Foi isso aqui. Aqui são os espaços, né? Justamente da rua. Não, não vai funcionar. E aí sim. Você fecha. Ó, cento e quarenta e quatro. Cento e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta. Ali é do lado. Para quem não está vendo. Aquele é o limite que você tem. Então, ó. Dois, três. Pronto. E aí, faz isso aqui em todos eles. Tem mistério. Prontinho. Deixa eu ver. Eu tenho vinte e três de tijolo. Acho que já dá para começar. Fazer, então, ó. Fazendas. Duas fazendas. Para um desse. Para dois desse. Certo? A outra metade eu faço depois. Quando não tiver necessidade. Aqui, liga lá em cima. E prontinho. Vamos começar a fazer os pães. Deixa eu ver como que estamos de resto de recursos. Nós estamos aqui. Bom. Como nós estamos ali. Faltando muito. Trabalhador rural. Vamos começar, então. A expandir. Esse lado aqui eu não gostei, cara. Talvez mais pra frente eu vá remover ele. Ou eu simplesmente faço. Um negócio diferente aqui embaixo. Vamos fazer um assimétrico enfeitado, né? Esse aqui. E aqui dá para conectar. Não vai ficar tão bizarro. As ruas internas vão dar conta. Certo? Primeiro eu vou fazer isso. Cabe aqui? Quase, né? Beleza. Prontinho. Precisa de uma conexão aqui, ó. Fica mais fácil, né? Do que... Porque ele conecta pela rua. Então ele considera aí que teria que dar essa volta inteira para chegar no Town Center. Com essa entrada, então é só isso e isso. Já chega ali. Vai ter um acesso muito bom. Certo? Deixa crescer a população. Está faltando, gente. Weston? Não. Void. Aqui é o vazio. Pronto. Vazui. Vazui. Eu gostei do vazui. É francês. Tá, estamos em vazui. E deixa eu ver como que está crescendo a população. Quanto que vai dar dinheiro os pães, né? Os pães vão dar quatro. Então, ó. O pão que é necessidade básica dele vale mais do que a própria cachaça. Nesse aqui também daria mais quatro. Seria interessante a gente fazer, né? Porque eu vou usar um pouco mais de grana. Mas, ó. Logo, logo a população vai explodir. Preferência não de uma forma... Olha lá, né? Bom, vocês entenderam. Quem entendeu, entendeu? Quem não entendeu, não entendeu? Tá tudo certo. Deixa eu ver a produção aí. Muito bom. Produza. Está entregando já a farinha ali para o lado. A gente vai começar a fazer pão e alimentar a massa dos trabalhadores. Deixa eu ver. Você deveria ter feito esse upgrade faz um tempo, viu? Inclusive, eu deveria fazer os upgrades dos portos e tudo mais. E a gente vai precisar muito. Deixa eu ver. Missing upgrade. 10 de wood. Eu estou quase duplicando a produção de wood, porque o negócio está bravo aqui. É, ó. Tem bastante bricks. Por incrível que pareça. Deixa eu ver. Ele gasta wood também. Gasta. Se gasta. Se eu começar... E esse... Pronto. Vou começar a produção aqui. Apesar que não precisava desse primeiro. Mas não desse aí já para começar a fazer o negócio. Logo, logo a gente vai começar a fazer vela. Tirar uma grana disso. Enfim, ó. Como é que está a produção aí de madeira? Que da hora o portinho dos trabalhadores. Inclusive, ó. Se você for ver, todo mundo com roupa de fazendeiro, né? Beleza. Vamos para um campo. Deixa eu ver. Aqui também, né? Vai ter bastante fazendeiro. Os campos. Vai ter um pouco de trabalhador ali. Aqui vai ser bastante trabalhador. Quase certeza. Está vendo as roupas um pouco diferentes? Então, são esses caras que você está vendo aqui trabalhando, né? Então, classes sociais diferentes, né? Revolução industrial, aquela coisa toda. Aí começa o pessoal a fazer as uniões. Aí começa a ficar tudo errado. Isso. Produz aí, filho. Manda ver que a gente vai precisar de velas. Inclusive, pessoal, para quem não sabe, né? Os primeiros navios que você faz, obviamente, né? São navios à vela. Mas, o jogo não para aí. Você vai, né? Fazendo navios mais avançados também, né? De encuraçados e tudo mais. Fazer uma grana... Vai ter que gastar uma grana violenta, né? Para manter eles. Vai ter que usar aço e mais um monte de coisa. Eles são meio mais caros. Armas avançadas também você vai ter que fazer. Vou só terminar essa partezinha aqui. Como é que está o crescimento? 7 de 10. Está indo. Como que está? O peixe ainda está subindo. Roupa está subindo. Cachaça está subindo. Com os sinais. Está quase ali. Os 10 que eu preciso para colonizar mais uma ilha. Apesar de que a ilha que eu queria mesmo era essa, velho. Teria que declarar uma guerra nesse cara e tomar. Senão, não vai rolar. O cara já está com chip yard. Eu estou começando a fazer minhas velas agora. Eu ainda não tenho produção de armas, né? Produção de armas. Então, iron e charcoal. Onde é que tem iron? E do lado? Tá, então o iron faz 1 a cada 15, né? Então é 4 por minuto. Esse aqui faz 2 por minuto. Eu preciso de 2 desse para um desse. Então, já vamos planejar. Certo. Faz. Distante, porque ele vai cortar a árvore e transformar em carvão. Então, esse aqui também é 2 por minuto. É isso? 4 por minuto, 2 por minuto. Tá, então eu vou precisar... De 2 desse. De aço. E aí, esse aqui, ele faz... Hum... Qual é esse inferno? É uma missão de fotografia? Quero? Por que não? Por que não? Gasparovs Lighthouse. Parabéns. Doze mil para tirar uma foto. Mano do céu. Sei. Tá, pessoal. É 0,6666 por minuto. Então, o que eu posso fazer? Esse aqui vai usar o aço. Então, eu posso fazer um misto. Eu faço 2 de cada. Então, qual é a pegada? A gente vai fazer, então, uma mina dessa. Para duas dessa. Para o processamento aqui de fornalhas. Então, essa daqui a gente vai deixar aí. E eu vou botar, então, Steelworks. Vou botar 2. Sempre aperto R para rotacionar por causa de outros jogos. 2. E ao mesmo tempo, eu vou fazer armas. O que eu posso fazer também assim? 2. Certo? Aperto R para rua. Aperto R para rotacionar. Aperto R para tudo. Menos para... Menos botão certo. Beleza. Então, ó. Conecte. Conecte. Prontinho. Então, em teoria, isso aqui vai funcionar. Só preciso, então, começar a produção. Eu acho que eu já posso... Esse. Esse. Começar a juntar os materiais, né? Matéria-prima básica. Fazer esse aqui também. Aqui também o... Talvez eu deva tirar esses caras daqui de perto. Voltar mais para lá. Para não atrapalhar a produção ali. Então... 1. 2. Certo? Prontinho. Com certeza eu vou ter que upar essa warehouse, né? Para poder fazer tudo certo. Ela está começando a sair. E agora eu vou começar a já derreter um deles. Boa. Está faltando muito. Muito trabalhador. Bora. Evoluam. Evoluam e recebam o poder do pão. O pão já está lá no máximo, né? Então, já está dando 22 ali. Uma bela grana. É. Isso é caro, velho. Isso é bem carinho. Isso é bem carinho. A poluição, infelizmente, pessoal, vai enfeiurar a minha ilha. Isso vai tirar um pouco do valor dela e tal. Mas, principalmente, para o turismo. Assim, esquece, né? Ilha industrial no turismo não é boa. Talvez eu... Bom, se eu for aumentar a produção... Como é que funcionar mesmo? Finanças, população... Não, não lembro desses menus. Um pouco de fulcro. Um pouco de fulcro. Se mantém o óleo fechado, quando o trabalho esclarece a sua vida. Felicidade, finanças... Trade routes, né? Comprei aço do maluco. Beleza. Chegou o aço que eu comprei já? Um pouco de fulcro em seu serviço. Por favor. Gibi. Manda madeira aí. Eu tenho que fazer também esse negócio com urgência, né? Salsichas para aumentar. Quanto que é? Mais três trabalhadores por casa. Esse aqui é mais dois apenas, né? Mas... É a moeda é a mesma coisa. Quatro, quatro. Dinheiro é dinheiro. Tá indo aí, ful? Nós temos apenas um esqueleto de trabalho, gang. O que ainda funciona? Ah, esse aqui que... Ah, eu concluí, rapaz. Fazer esse primeiro. Pra derreter. Senão não vai rolar. Manda aí, filho. Olha aqui. Fumaça feia. Bom, pessoal. Deixa eles produzindo aí. Logo, logo, então a gente continua. Espero que vocês tenham gostado. Comentários aí embaixo. Nos vemos na próxima. Eu vou pegar essa ilha antes que eles peguem. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.